Música Novas instalações da clínica MTTS Unidade São João Música Agora com o espelho Música Música A super bola e o super vine Música Escadaria Do sucesso Mais uma dependência E Mais uma dependência Música Dois quartos a mais E aqui A escadaria Do sucesso E aqui estamos Com as novas instalações Música Da clínica MTTS Unidade São João Iniciando suas atividades Completando um ano De atividades Maio De 2015 Completa um ano De clínica MTTS Em São João Evoluindo Cada vez mais Música Música Música